O que você pode fazer depois com o romance? Alô galera do canal, beleza? Mais um vídeo aí no canal Até ouvindo uma acne Desculpa aí a escuridão aí galera Mas vou mostrar aqui pra vocês Tá escuro demais, pera aí Vamos ver aqui o que o pai tava fazendo aqui Tá de noite, eu esqueci de fazer o vídeo aí pro amigo aí Mas pra não perder o vídeo de hoje Vou mostrar aqui pra vocês Tá escuro aí galera, ó Mas o que rapaz Aqui ó Aqui as bobinas Os transformador de alta frequência Que o pai tá fazendo, ó Aqui falta botar resina ainda Foi feito hoje Tem aqui, vamos ver quantas tem 3, 6, 9, 12 Tem 15 bobinazinhas aí, ó Estamos aí preparando os transformador Pra poder Montar os ignitores de alta frequência Mostrar aqui pra vocês Aí chegou Uns aparelhos aqui pra consertar Tem uns ignitores aí Vamos montar 10 ignitores de alta frequência Já tem um vendido ali pro Pernambuco O amigo que eu tô em contato hoje Perguntando se já tá Como é que tá o andamento Mas tá aqui, ó Estamos começando aqui, ó Tá faltando transformador Como os transformadores ainda tem pronto Vai pra estar aqui, ó Botou resina num desses Preparando um material aí Pra poder enrolar as bobinas Montar os aparelhos de ignitores aí A gente vai pra montar 10 de uma vez Quem quiser fazer sua encomenda já É só entrar em contato comigo no telefone aqui, ó 83, que é o código aqui da Paraíba 996153622 Se você estiver querendo abrir uma retífica Ou já tem uma retífica Tá precisando de um aparelho para soldar alumínio Temos o aparelho ignitor Que ele é acoplado a um transformador de solda Como esse aqui, ó Uma máquina de solda que é acoplado É só você falar comigo aí Qualquer dúvida A gente mostra aí Tem vídeo, bastante vídeo no canal Mostrando aí como trabalha com o aparelho Aí tem aqui Eu vou mostrar mais uma vez pra vocês Aqui as bobinas O pai fez aqui 15 Essa aqui é a bobina de Que entra a energia 220 Pra gente que era Essas aqui é as pequenas, né Que nem eu falei A 220 Ela agora vai fazer a outra Essa aqui é a de alta frequência Olha lá Olha só Aí depois quando estiver prontinho Bonitinho Eu mostro pra vocês aí Como é que ficou Não tem mais Montar 20 de uma vez 20 máquinas Coloquei montar 20 transformador Porque aí A gente tem que ficar com ali na reserva, né Precisar Isso aqui é a maquininha aqui Pra enrolar as bobinas Aqui é os fios de cobre Esmaltado Esmaltado Por perna e a boca Aí tem essa daqui Que o rapaz trouxe ontem de natal Aqui é pra conserto Trouxe logo duas Transformador Deu problema aqui A gente vai fazer a troca Aqueles ali Isso aqui Não tem Não tem marca não Tem a marca aqui Isso é o cascato Isso é a coisa de milifarinha Aí aqui Vamos fazer a reforminha Nele também Agora a nossa máquina É essa aqui Pode parecer Pode ter um igual a ela Mas não é ela A nossa tem a nossa marca Del Então o nome Del máquina Que significa Del vindo máquinas Recurso e imitações Alguém falar Que tem a máquina igual Falar que é da mesma Da nossa É mentira A nossa tem isso aqui Beleza A gente não se responsabiliza Por máquina de ninguém Só pelas nossas Valeu Esse é o vídeo de hoje E até o próximo vídeo Se Deus quiser Sim Eu esqueci Vou mostrar aqui O serviço aqui Que o Mim tá fazendo Aqui pra vocês O torninho Vou acender a luz aqui Esse aqui é o torninho Que já tava pintadinho Pra aí É como é que eu ia dizer Pra É A bicha de levantar Que eu esqueci o nome agora Pra retirar esse barramento Pra eles querem fazer O serviço de barramento Pra ele ficar mais Perfeito Aí nós estamos reformando Essa planinha aqui Reformando Dando uma pintura Pra deixar a bichona bonita Olha aí Aqui é o modelo 1100 Modelo 1100 Quando tiver prontinho Eu mostro pra vocês Como é que ficou Aqui tá A mesa dela O disco Estão fazendo A reforminha nela Beleza galera Se você não é inscrito Tem um nome aí Inscrever-se Inscreva no canal Ativa o sininho Para sempre que a gente Postar um vídeo aí Chegar notificação aí No seu celular Beleza galera Valeu Um abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Delvinho Máquinas Na Paraíba E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo